Toda vez em que você testarei Acredite que eu não sei viver assim Telefona pelo menos pra dizer Que você também não pode me esquecer Na verdade tua ausência dói demais Eu te juro que não sei se sou capaz De aguentar mais um minuto dessa espera Dessa eterna sensação de solidão Ah, meu coração, libera esse teu grito Solta a tua voz de animal vomindo Diz que troca a vida inteira por um pouco de ilusão Diz pra ela que sou louco de paixão Te amo demais, eu tenho você O resto tanto faz Nada vai mudar o rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais, não sei mais de que Tão longe de você Volta por favor, aonde você for Eu preciso te encontrar no meu caminho Sabe, meu amor Eu não posso mais viver aqui sozinho Eu não posso mais viver aqui sozinho Meu coração, meu coração Meu coração, meu coração Meu coração, meu coração Ela assustada Tá querendo você perto pra sonhar Te amo demais, meu coração Te amo demais, eu tenho você Aonde você for Aonde você for Eu preciso te encontrar no meu caminho Sei que te amo Sei que te amo Sei que te amo